Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal dos Efe Tutoriais. Nesse vídeo de hoje eu vou ensinar você a como salvar uma imagem aí do Drive para a galeria do seu celular. Então vamos aprender como se faz isso. Primeiramente você vai entrar aqui no Drive e agora você vai clicar aqui na opção início. Ele vai te trazer aqui para as imagens que você tem todas, certo? Aí você vai procurar aí pela imagem que você quer baixar e você vai nos três pontinhos em cima dela e vem até Download. Quando você vem em Download, essa imagem já vai diretamente para a sua galeria, certo? Daí é só você esperar o carregamento e vir aqui na sua galeria para conferir se ela já apareceu. Então é basicamente isso pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, se ajudou vocês realmente, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal. E ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Então muito obrigado pela sua atenção e até a próxima!